Desde janeiro, quase meio milhão de pessoas se formalizaram como microempreendedores individuais, ou seja, trabalham por conta própria e se legalizaram como pequenos empresários. E a última pesquisa nacional por amostra de domicílio do IBGE revela que essas pessoas ganham mais do que quem não tem o negócio formalizado. Em tempos de dificuldades econômicas, abrir uma empresa é uma das primeiras coisas que vem à cabeça de quem quer trabalhar. Foi a ideia do estudante de engenharia Tiago. Aos 23 anos, ele já é microempreendedor individual. No ano passado, abriu uma fábrica de embalagens na garagem da casa do tio. Começou fornecendo caixas para uma pizzaria perto de casa, na Vila Planalto, em Brasília. Hoje, já vende até para restaurantes de cidades vizinhas. Nós produzimos caixas personalizadas, tanto para salgado, pizza, bolo e qualquer produto que algum cliente queira. Pizza, brigadeiro, coxinha, não tem crise que faça ao brasileiro deixar de comprar esses produtos. O Tiago tinha razão. No primeiro ano, o faturamento foi de 60 mil reais, bem no limite máximo do microempreendedor individual. Neste ano, o negócio cresceu. Já foram 48 mil reais e olha que ainda estamos em julho. Deu tão certo que ele vai passar de microempreendedor para microempresa. O microempreendedor individual é uma pessoa que trabalha por conta própria e se registra como empresário. O faturamento anual deve ser de até 60 mil reais. Além disso, ele é enquadrado no Simples Nacional e isento dos tributos federais. Paga apenas um valor fixo, que varia de 45 a 50 reais por mês. E tem acesso a auxílio maternidade, auxílio doença e aposentadoria. E não é só o Tiago que está se dando bem com o microempreendedorismo. A última pesquisa nacional por amostra de domicílio do IBGE mostra que pessoas cadastradas como microempreendedor individual tem rendimento 51,7% maior do que os que não estão cadastrados. O Leandro já trabalhou em muitos restaurantes e hoje é dono de um buffet por quilo também na Vila Planalto. Ele é um dos clientes do Tiago. A parceria surgiu depois que dificuldades no restaurante o levaram a diversificar. Ele passou a abrir à noite para vender pizza e foi aí que precisou de um fornecedor de embalagens. Eles têm uma caixa bem reforçada, a qualidade da caixa é boa. A logística deles é muito boa, que é próxima à minha loja. Eles entregam com facilidade, não tem custo de frete. E também o tempo de entrega é menor. Já Tiago se forma no ano que vem e vai usar o conhecimento da faculdade de engenharia para melhorar as máquinas da sua linha de produção. O plano dele para o futuro é crescer ainda mais. Ter um lugar fixo e maior aqui em Brasília e mais para frente expandir o negócio para outros estados também e fazer parcerias com outras empresas também para que tenha um crescimento melhor e que seja bom para todo mundo. E aí E aí E aí